Como militante da área social Itabirana, desde os anos 70, passei por vários prefeitos e mandatos. Lembro que tivemos bons gestores e até então, dentre os que se destacaram, eu apontava o Lee como uma experiência excelente. Hoje, vejo que o Marco 40 conseguiu mostrar para a gente semelhante capacidade de gestão, de inovação, de visão do mundo. Ao mesmo tempo que o Marco consegue e faz questão de chegar até cada cidadão e de olhar no olho. Permitir que o Marco 40 tenha a oportunidade de mais um mandato é oferecer a oportunidade para que Itabira avance como nunca. No dia 6 de outubro, vote Marco 40 e em julho contador 25333. Seu voto, nossa força, julho contador 25333. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto